O acidente ocorreu na madrugada desse domingo, por volta das 5h30 da manhã, na rodovia PR-280, entre o trevo da Catane e o trevo da Patrolinha. O choque envolveu essa caminhonete Pampa e uma Ford F4000, os dois veículos com placas de Vitorino. Com a força do impacto, a caminhonete tombou no barranco. O condutor da Pampa, Ataíde José de Matos, de 52 anos, que era morador de bom sucesso do Sul, segundo populares, morreu no local do acidente. O motorista da F4000, Danilo Fornentão, de 53 anos, não se feriu com gravidade. Após os procedimentos da criminalística, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco e liberado para os atos fúnebres. Os veículos também foram liberados no local. Danos foram verificados pela Polícia Rodoviária Estadual, posto do Rio Pinheiro, em Mariópolis, que registrou a ocorrência. As causas da grave batida ainda são oficialmente apuradas.